Você vai ver na edição de hoje a morte de um ciclista na área rural de Jaguaraçu, no Vale do Aço. Homem de 39 anos é executado por disparos de arma de fogo. Polícia investiga se o crime foi encomendado. Um homem está preso. Operação da Polícia Militar na cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri. Dois homens foram parar na delegacia de Polícia Civil. Os casos de ameaça a ataques em escolas da região que assustaram a população da região leste. A emissora, a TV Leste, preparou uma reportagem especial. E a gente vai falar também da sexta-feira da paixão que se aproxima. Quem gosta de bacalhau deve preparar o bolso. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook. facebook.com.br MG Record